A série de smartphones Galaxy S24 está chegando e, como sempre, sabemos praticamente tudo antes do smartphone ser lançado oficialmente. São muitos vazamentos e rumores, mas apenas alguns confiáveis. E eles apontam que, assim como no ano passado, teremos três novos aparelhos. Um S24, um S24 Plus e um S24 Ultra. Uma coisa que me chamou a atenção desde os primeiros rumores é que o design será mantido. Continuamos com um aspecto mais quadrado na versão Ultra, similar ao antigo Note, e cantos arredondados nas versões mais básicas, incluindo o A Plus e o anel triplo no setup principal de câmeras. O Galaxy S24 e o S24 Plus continuam com as laterais curvadas, enquanto o S24 Ultra permanece com o mesmo design da versão anterior. Talvez com milímetros de diferença, e um Galaxy S24 Ultra com uma tela mais plana, parecida com o Note. Portanto, podemos esperar atualizações internas, hardware e software, mantendo o design que fez sucesso nas versões anteriores. Eu não sei se você gosta das telas curvas, que viraram tendência na linha S da Samsung. Isso depende muito de sua preferência pessoal. Eu particularmente até gosto, mas sempre encontro problemas com as películas para telas curvas. Aquelas de gel simplesmente descolam com o tempo. E deixar sem película termina arranhando a tela, e isso já aconteceu comigo no S23 Ultra. Assim, a tela mais plana termina sendo melhor, principalmente para proteger a tela. Todos os dispositivos terão uma classificação IP68 de resistência à água e poeira. Isso já era esperado, principalmente porque trata-se de um dispositivo premium. As cores serão quatro. Preto, cinza, violeta e amarelo. Como de costume, tem três cores exclusivas no site da Samsung, que devem ser azul, verde e laranja. A linha Galaxy S24 deve manter o armor alumínio 2.0 tanto no S24 quanto no S24 Plus. Mas há rumores de que o S24 Ultra desse ano tenha uma estrutura de titânio, assim como apresentou a Apple nos iPhones 15 Pro e Pro Max. E apenas a versão Galaxy S24 Ultra mantém a S Pen dentro do dispositivo, como tivemos no S22 e no S23 Ultra. Agora vamos falar de tela. Os displays do S24 e S24 Plus provavelmente serão um pouco maiores em comparação com a linha S23 do ano passado. Assim, o S24 deve chegar com uma tela de 6,2 polegadas em comparação com 6,1 do S23. Eu sei que é quase imperceptível. O S24 Plus terá uma tela de 6,7 polegadas em comparação com as 6,6 do S23 Plus, apenas 0,1 polegada. Mas visualmente, dá pra perceber. E isso acontece por um motivo. Temos bordas um pouco menores. Já o S24 Ultra segue com o mesmo tamanho de tela de 6,8 polegadas. Porém, com uma tela mais plana. Todos os dispositivos terão uma taxa de atualização de 120 Hz. Mas como de costume, o S24 Ultra, assim como foi o S23 Ultra, pode ter uma tela um pouco mais eficiente, sendo capaz de chegar a apenas 1 Hz. Todos os três dispositivos usam a tecnologia AMOLED, como esperado, com design Infinity-O, com a câmera no topo. E todos os dispositivos também contam com um brilho máximo de até 2.600 nits. Nesse caso, um upgrade interessante em relação à linha S23. Agora vamos falar de desempenho. Uma coisa que vimos na série S23 foi o Qualcomm Snapdragon 8 geração 2, feito para Galaxy, um chip personalizado. Mas parece que esse ano a Samsung retrocede e vai se dividir entre um chipset Exynos 2400 e o Qualcomm Snapdragon 8 geração 3. E adivinha qual deve vir para o Brasil. Mas parece que o S24 Ultra, pelo menos, pode chegar para todos os mercados com o Snapdragon 8 geração 3. Assim, apenas o S24, ainda não consegui confirmar se o Plus, deve chegar com chips Snapdragon e Exynos, dependendo da região. Armazenamento e memória RAM apontam que o S24 venha com 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de espaço interno. Já o Plus e o Ultra provavelmente virão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento com a opção de 512. No caso do Ultra, uma variante especial de até 1 TB. Uma coisa que você provavelmente queria saber era sobre câmeras. E tanto o Galaxy S24 quanto o S24 Plus devem manter as configurações de câmeras. Câmera principal 50 megapixels, uma ultra grande angular de 12 e uma câmera telephoto de 10 megapixels com zoom óptico de 3x e zoom espacial de até 30x. Já as câmeras do S24 Ultra devem receber apenas um update. A câmera principal segue 200 megapixels com uma ultra grande angular de 12 e uma telephoto de 10 megapixels a 3x. No entanto, a câmera com zoom periscópico deve ser atualizada para menos. Se comparada ao S23 Ultra, que tem uma câmera de 10 megapixels com zoom periscópico de 10x, chegando a 100x para tirar fotos da lua, o S24 Ultra pode chegar com uma câmera telephoto de 50 megapixels, porém com zoom periscópico de 5x. Mas por que a Samsung mudaria o zoom periscópico de 10 para 5x? Há algumas coisas a considerar. A telephoto de 5x pode ser uma distância focal ideal, especialmente quando se trata de retratos. Aumenta os megapixels porque a câmera telephoto agora tem 50 megapixels, enquanto anteriormente tínhamos 10. Isso significa que mesmo com 5x e possivelmente até 100x, você ainda obterá uma boa qualidade porque tem mais megapixels. E isso acontece por um motivo. Porque o celular tem um zoom de 5x, mas não tem uma câmera dedicada com zoom óptico 5x. O que ele realmente faz é usar a câmera de resolução mais alta e apenas recortar, posicionando o zoom sem perdas. E a Samsung pode usar a câmera telephoto de 50 megapixels para fornecer uma leitura de 5. Então, essencialmente, esses 50 megapixels permitem que você forneça um zoom sem perdas, seja de 5, 10 ou 100x. Bom, eu espero que isso faça algum sentido. Mas para tirar essa dúvida, vamos trazer para cá a linha S24. Então se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, inclusive do lançamento da linha S24. Mas provavelmente você percebeu que o nome do Unpacker desse ano será Galaxy AI. Isso porque a nova série S24 traz muitos recursos de inteligência artificial. Um deles é o Nitograph Zoom, que fornecerá melhores imagens com pouca luz quando você aumentar o zoom nas fotos. E o Generative Edit, que basicamente permite que você mova ou remova objetos e preencha espaços vazios nas fotos. E provavelmente o Live Translate, que vai permitir que você fale vários idiomas com a ajuda da inteligência artificial diretamente do aplicativo em seu Galaxy. Além de outros pequenos recursos que vamos conhecer em breve aqui no canal. O S24 Ultra deve manter a mesma bateria do S23 Ultra. São 5.000 mAh, mas há rumores que o S24 e o S24 Plus tenham baterias maiores e sem comparação com a linha S23. O S24 pode vir com uma bateria de 4.000 mAh e o Plus com uma bateria bem maior, 4.900 mAh. Ambos com carregamento sem fio e carregamento sem fio reverso, que a Samsung chama de PowerShare. Agora, para finalizar, preços. Há rumores de que após o evento oficial no dia 17 de janeiro, a pré-venda seja iniciada. A partir do dia 26 de janeiro, os smartphones já podem ser entregues. Vamos confirmar no lançamento. Os preços da série S24 devem ser bastante semelhantes ao que tínhamos na série S23. Claro, por causa dos recursos mais atualizados, essa é a minha aposta, que os preços sejam um pouco mais altos. Mas não tanto assim. Mas lembre que a Samsung sempre libera ótimas ofertas na pré-venda, com descontos que eu vou compartilhar com você assim que for liberado em nosso site, aqui no canaljms.com. Então acessa, acessa o site, tem matérias sobre tecnologia todos os dias atualizadas, inclusive vai ter um especial com esses descontos. E se você quiser ser o primeiro a acompanhar, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e não esqueça de seguir o canal JTMS em todas as redes sociais. O canal JTMS em todas elas. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo, combinado? Até logo então. Um grande abraço. Tchau, tchau. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo.